O Episcopado Brasileiro, reunido neste último dia de Assembleia Geral, aprovou a mensagem dos Bispos do Brasil ao povo de Deus. Mensagem centrada na confiança ciência, a uma cultura integral humana educacional para a superação da pandemia do novo coronavírus. Os Bispos, neste último dia, também refletiram sobre o papel das mulheres como discípulas e missionárias e a participação feminina na igreja, como base no decreto publicado pelo Papa Francisco esse ano, abrindo oficialmente os ministérios do acolitato e do leitorato às mulheres. A Assembleia que será encerrada hoje, por volta das 5 horas da tarde, uma Assembleia histórica, a 58ª edição, porque foi a primeira realizada totalmente de forma virtual. E pelos Bispos que conversamos ao longo desta semana, ao longo desta jornada, foi uma Assembleia virtual muito bem aproveitada pelo Episcopado Brasileiro. Paulo Júnior para a Rede Vida, juntos para olhar além.